Conhecimento e Intuição, trecho do livro Os Dragões do Éden, de Carl Sagan. Os seres humanos e outros animais possuem capacidades cognitivas e perceptivas de grande número de dados altamente complexos, que simplesmente ultrapassam a consciência verbal e analítica que tantos de nós consideramos ser tudo o que há de nós. Essa outra espécie de conhecimento, nossas percepções e cognições não verbais, é frequentemente considerada, abre aspas, intuitiva, fecha aspas. A palavra não significa inata, entre aspas. Ninguém nasce com um repertório de fisionomias implantadas no cérebro. A palavra transmite, creio eu, um difuso mal-estar por nossa incapacidade de compreender como chegamos a tal conhecimento. Mas o conhecimento intuitivo tem uma história evolutiva extremamente longa. Se considerarmos a informação contida no material genético, ela remonta à origem da vida. O outro de nossos dois modos de conhecimento, aquele que no ocidente expressa irritação acerca da existência do conhecimento intuitivo, representa uma aquisição evolutiva bastante recente. O pensamento racional, que é inteiramente verbal, com frases completas, por exemplo, tem provavelmente algumas dezenas ou centenas de milhares de anos. Existem pessoas que, em suas vidas conscientes, são inteiramente racionais, e muitas são quase totalmente intuitivas. Cada um dos grupos, com muito pouca compreensão de valor recíproco dessas duas espécies de capacidade cognitiva, ridiculariza o outro. Confuso e amoral são adjetivos típicos usados nas discussões mais educadas. Por que devemos ter duas formas diferentes de pensar, definidas e complementares, que se integram tão mal uma na outra? O primeiro indício de que essas duas formas de pensar se localizam no córtex cerebral, provém do estudo de lesões cerebrais. Traumatismos ou acidentes vasculares no lobo temporal ou parietal do hemisfério esquerdo do neocórtex provocam, característicamente, prejuízo da capacidade de ler, escrever, falar e fazer cálculos aritméticos. Lesões equivalentes no hemisfério direito acarretam prejuízo da visão tridimensional, reconhecimento do modelo, capacidade musical e raciocínio holístico. O reconhecimento fisionômico reside mais no hemisfério direito e aqueles que jamais esquecem uma cara efetuam o padrão de reconhecimento no lado direito. Lesões no lobo parietal direito realmente resultam, às vezes, na incapacidade de o paciente reconhecer o próprio rosto no espelho ou em uma fotografia. Essas observações sugerem fortemente que aquelas funções que descrevemos como racionais localizam-se principalmente no hemisfério esquerdo e aquelas que consideramos intuitivas, sobretudo no direito. o caso do 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 caso do